Hoje vamos preparar uma deliciosa receita. Assista até o final para não perder nenhum detalhe. Não é pudim nem flã. Comente abaixo de que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu saiba até onde as nossas receitas estão chegando. Coloque num recipiente um leite condensado. Acrescente 320 ml de suco concentrado de maracujá ou polpa da fruta, 320 ml de leite de coco, misture bem. Reserve esse creme. Coloque uma gelatina incolor num recipiente. Acrescente 5 colheres de sopa de água. Misture bem. Leve ao micro-ondas por 20 segundos. E misturamos a nossa gelatina ao creme reservado. Bata duas claras de ovo em neve na batedeira. Misture delicadamente ao creme. Acrescente 50 gramas de coco ralado. Reserve uma, duas colheres de sopa desse coco ralado. Misture. Unte uma forma de pudim com óleo ou com o que desejar. Despeje o creme dentro. Cubra com o filme. E leve à geladeira até ficar bem firme, em torno de 4 horas. Passe uma faca nas laterais. E desenforme. Compre uma barra de 90 gramas de chocolate ao leite, ou meio amargo, que você desejar, para utilizar na calda. Derretemos esse chocolate 10 em 10 segundos, no micro-ondas. Acrescentamos 50 ml de leite. Misturamos bem. E cobrimos a nossa nuvem doce de maracujá com coco, com essa calda de chocolate. Finalize com coco ralado, que você reservou. E está pronta essa delícia. Faça a nossa casa, volte aqui para nos contar o que achou da receita. Curta, comente e compartilhe. Bye!